Nós começamos o SBT Interior, segunda edição desta sexta-feira, com uma notícia triste. Um mecânico de 47 anos morreu depois de ter sido atropelado por um ônibus coletivo hoje à tarde em Arasatuba. Eu fazia comida gostosa, levava pra mim, que eu também moro aqui sozinho. Ah, eu tô muito triste. Não dá bem pra acreditar, não. Miguel Oliveira Albuquerque, filho de 47 anos, morava nesta rua, no bairro Verde Parque, em Arasatuba, onde o acidente aconteceu. Acho que a ficha nem caiu, né? Como o corpo tá até coberto, a gente parece que não é o Miguelzinho, como ele é conhecido. Sabe, ainda ontem passou em frente da minha casa, vou, dona Regina. Tá muito triste. Esta vizinha relata com detalhes o momento em que a vítima foi atropelada pelo ônibus coletivo. O ônibus desceu, deixou o passageiro ali na esquina e o senhorzinho tava sentado ali na frente. E ele foi pegar a cadeira pra entrar pra dentro, desequilibrou, caiu na frente do ônibus e o ônibus acabou passando em cima dele. Foi muito forte mesmo a cena que eu vi, eu preferia não ter visto. Ainda segundo os moradores, Miguel morava aqui com a esposa há cerca de 12 anos e tinha o hábito de sentar na calçada pra olhar o movimento. A tragédia, que comoveu a população local, também levantou um problema que todos por aqui passam diariamente. Os ônibus eles descem aqui, eles descem que nem louco, moto, carro, muita criança na rua brincando, não tem uma lombada, não tem um semáforo, não tem nada. É um perigo, menina. Então eu acho que deveria ter lombada, por ter várias crianças, entendeu? Da mesma forma que aconteceu isso aí, pode acontecer com qualquer um. O departamento de tráfego da Tua, empresa responsável pelo transporte coletivo em Arasatuba, informou que lamenta o ocorrido e que o que houve foi uma fatalidade. Sobre a reclamação de falta de sinalização no bairro Verde Parque, a prefeitura não nos deu retorno. Já as causas do atropelamento vão ser investigadas. Tchau.